Já pensou pegar uma Lamborghini zero quilômetro de mais de 150 mil dólares e transformar em um carro de drift? Pois é, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Rapaziada, para quem não me conhece, eu sou Brumbar, piloto de drift e esse é mais um vídeo aqui para o canal. Galera, antes de começar esse vídeo, já deixa eu pedir para vocês se inscreverem aqui e não esquece de deixar aquele like se vocês gostarem do vídeo. Então é isso, rapaziada, vamos falar hoje sobre o carro de drift mais insano da história, mano. Hoje a gente vai falar da Lamborghini Huracan que Mad Mike transformou em um carro de drift. Muita gente já deve ter visto essa Lamborghini porque ela fez muito barulho no ano que ela lançou, mas esse carro tem muita história por trás e no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês quem que é o piloto e criador desse carro insano de drift. Vamos falar um pouco sobre Mike Whitted, mais conhecido como Mad Mike. Ele é um cara que já está chegando nos seus 40 anos, ele nasceu lá na Nova Zelândia e começou a praticar o drift em 2007, quando ele tinha aproximadamente 26 anos. Apesar de ele conhecer o drift só em 2007, ele já era um cara que era muito ligado ao automobilismo. E desde o começo, ele sempre foi apaixonado pelos motores rotativos. E essa afinidade existe até hoje. Quando ele conheceu o drift, ele entrou de cabeça e dois anos depois ele já estava participando da Fórmula Drift. Tanta audácia e personalidade forte chamou a atenção da Red Bull, que vocês conhecem, é uma marca de energético. E em 2009, eles fecharam um patrocínio. É importante falar que o Mad Mike, por muitos anos, nunca conseguiu um resultado expressivo em nenhuma categoria do drift. Ele só veio a vencer o campeonato japonês, a Fórmula Drift Japão, em 2018. Mesmo assim, a Red Bull, lá em 2009, gostou dele por algum motivo e resolveu patrocinar. E é importante falar isso porque a Red Bull é um ponto-chave nessa história. Em 2014, justamente através da Red Bull, ele foi convidado para participar do Festival of Speed de Godwood. Para quem não está ligado, é um evento realizado no sul da Inglaterra e ele acontece na fazenda de Godwood, de mais ou menos 5 mil hectares. Lá é onde fica a residência do Lord Marsh, ou também conhecido como o Duque de Richmond. A família do Lord Marsh sempre teve uma tradição no automobilismo, mas isso estava um pouco esquecido. Em 1993, ele resolveu organizar um evento. Esse evento cresceu e hoje é nada mais do que o maior evento de automobilismo do mundo. E reúne aproximadamente 800 mil pessoas. É maior que qualquer salão do automóvel, grande prêmio de Fórmula 1, não tem nada que seja maior que este festival. Se você não sabia, mano, pesquisem sobre esse festival, é muito legal. Basicamente, é onde a rapaziada que tem muito dinheiro reúne carros novos, antigos, mas carros valiosos, carros caros, para dar um rolezinho na fazenda desse Lorde mais milionário ainda. A questão é, ser convidado para este evento é uma honra. E Mad Mike foi nada menos que o primeiro piloto de drift a participar desse evento. E como eu falei, nesse evento tinha muitos carros antigos, carros novos. A verdade é que todos os pilotos que iam dirigir o carro lá, eles não abusavam muito, sabe? Imagina, você andar com um carro de, sei lá, 10, 15 milhões de euros, libras. Os pilotos eram muito cautelosos. Aí foi lá o Mad Mike, muito louco, seu carro de drift, e detonou tudo. Ele começou a andar de lado, pegou na grama, surpreendeu todo mundo. E naquele ano ele recebeu o prêmio de piloto mais emocionante. A galera gostou, a organização reconheceu, e ele foi convidado novamente para os eventos seguintes. Até que em 2016, ele levou nada menos que o dono do evento, o Lord Marsh, para dar um rolê no carro de drift. Deve ter sido um momento muito bizarro, porque quem nunca andou num carro de drift, sente um pouco de medo. Porque imagina, o carro está andando de lado, é um negócio meio confuso. E nessa ocasião ainda estava chovendo, mano. O Lord Marsh, ele deve ter se borrado todo. A questão é que Mad Mike fez uma grande amizade com os organizadores, com o próprio Lord Marsh. E ele foi a porta de entrada para o drift nesse evento. Nos anos seguintes, vários pilotos também fizeram apresentações. E hoje existe até uma categoria específica de drift no Festival de Godwood. E essa amizade só aumentou. Em 2018, num jantar que o Lord Marsh fornece para todos os pilotos, na própria residência, ele estava conversando com o filho do Lord Marsh, o Sam Charlie. E conversa sobre projetos e tudo mais, o Charlie perguntou ao Mike qual que seria o próximo projeto para o ano que vem. E o Mad Mike falou que ele queria construir o super carro mais insano de drift da história. Nisso, o Charlie saiu e falou, espera só um minutinho aqui. Foi lá e chamou para conversa nada menos que o CEO da Lamborghini, o Stefano. Mano, é muito legal esses negócios. Imagina, está conversando com um cara ali e está... Ah não, vou conversar. Chama aqui meu amiguinho. Nada menos que o dono, vamos assim dizer, da Lamborghini, o CEO. Sabe-se lá o que eles conversaram? A questão é que menos de um ano depois, Mad Mike estava tirando da concessionária uma Lamborghini zero quilômetro. E a gente não está falando de qualquer Lamborghini, né rapaziada? Eu já gravei alguns vídeos falando de outros super carros. E já mostrei, por exemplo, a Lamborghini do Daigo Saito. Que na verdade não era nem dele e não era nem uma Lamborghini zero. Era uma Lamborghini que era de PT, pegou enchente e eles transformaram em uma Lamborghini de drift. Essa aqui, pessoal, é uma Lamborghini que eles tiraram da concessionária, mano. Olha a moral que o Mad Mike teve. A Lamborghini deu para ele um carro. Com a promessa que ele tinha feito de transformar num carro de drift mais insano. Lamborghini, para quem não está ligado, uma 5.2 litros V10 aspirada, câmbio automático de dupla embreagem. E nesse modelo, especificamente, tração traseira. Esse era o quesito mínimo, né, para o carro fazer drift. Então ele recebeu a chave do vendedor da concessionária e foi rodando para a Mad Lab, na Nova Zelândia, para começar esse projeto. O mais interessante é que ele tinha apenas quatro semanas para finalizar. Porque ele queria estrear esse projeto justamente no festival de Godwood do ano seguinte, no caso de 2019. Que foi onde toda essa história começou. A Lamborghini, vocês sabem, não é um carro fácil de fazer drift. Ela tem muita tecnologia, muitos acessórios. E ele tinha um desafio grande para tornar este carro possível para sair de lado. Então, para isso, eles adicionaram freio de mão, colocaram rodas maiores, instalaram body kits da Liberty Walk. Colocaram suspensão ar da I-Rex, fez um escapamento todo novo para o carro berrar mais bonito. E colocou só um litrozinho, que aumentou a cavalaria em aproximadamente uns 800 cavalos, né. Acho que é o suficiente para fazer drift. Algumas semanas depois, o carro estava pronto para ser testado. E era nítido como o Mike não estava confortável com o carro. Dava para ver que, comparado ao que ele fazia com os carros da Mazda, ele estava sofrendo na mão da Lamborghini. Diversos acertos foram feitos, mas ele não teve muito tempo para testar o carro até o festival de Godwood. A questão é, ele teve que transportar o carro. O carro foi enviado para o sul da Inglaterra. E lá, ele ia ter que estrear o seu carro na frente de milhões de pessoas, do Lorde Marsh. E nada menos que o CEO da Lamborghini, o Stefano. Mas antes de estrear na frente do público, ele ainda teve uma colherzinha de chá. E conseguiu gravar um vídeo promocional para a Red Bull, juntamente com outro piloto lá. E foi um vídeo muito sensacional. Se vocês ainda não viram, eu vou colocar um trechinho e também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, para vocês verem o vídeo completo. Foi tudo muito rápido, a produção, a edição, o vídeo foi lançado antes do festival. E o carro já era um sucesso. As pessoas foram em multidões para ver esse carro ao vivo. E para os meros mortais como a gente, ficou só acompanhando pela televisão. Ou pelo YouTube, no caso. Porém, quando ele foi estrear o carro para o público, ao vivo, ele estava muito nervoso. Porque uma coisa é atrás das câmeras. Se errou, dá para fazer de novo. Agora, com toda aquela multidão sendo transmitido ao vivo, vocês estão ligados que a coisa muda. Então, o Mad Mike, ele descreve como um momento muito tenso na vida dele. Como a primeira vez que ele foi fazer um campeonato. Por fim, tudo ocorreu bem. A apresentação foi o sucesso. O carro foi o sucesso. E para finalizar com chave de ouro, o Stefano, ao meio do evento, foi conferir o carro de perto. E não preciso nem dizer que ele ficou incrédulo com o Mad Mike que ele tinha feito. E algumas coisas importantes a gente falar, né? O Mad Mike, ele prezou muito por manter o máximo de originalidade do carro. Principalmente na parte interna. Vocês imaginam, mano, o dashboard, o painel do carro, os bancos, é tudo muito incrível na Lamborghini. Então, seria um pecado ele tirar um banco desse, botar um banco concha. Tipo, ele tentou manter o máximo possível da que a Lamborghini tinha para oferecer de melhor. Uma outra curiosidade bem legal é que o Mad Mike, ele tinha patrocínio da Mazda, né? Ele é um piloto oficial da marca. Mesmo assim, ela liberou ele para criar esse projeto, né? Ela entendeu que um projeto com uma Lamborghini estava muito acima, acho, do que os próprios carros que eles fabricam. E que não existiria um conflito de interesse. Então, ela liberou ele para fazer esse projeto. Foi algo bem legal aí da Mazda. Alguns pontinhos para ela. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, né? De deixar aquele like. E se vocês gostaram aí dessa história, quiserem ouvir mais histórias sobre o mundo do Drift, o mundo do automobilismo, já se inscreve aqui no canal. Beleza? Se vocês quiserem deixar a sugestão de algum carro, de algum piloto que vocês conheçam, já deixa aqui nos comentários. Então é isso. Eu sou o Bruno Bar. Fui! Eu sou o Bruno Bar. Fui! Eu sou o Bruno Bar. Eu sou o Bruno Bar.